E aí, beleza? Como repercutiu ontem aí, né, o debate aí, a informação do Fabílio Romano sobre o Henrique, ele que tá lá fora e manja mais do que a gente que tá aqui, ele deu a notícia aí que o Henrique pode ser vendido por 72 milhões de euros pro Real Madrid, né? E isso em reais dá mais ou menos 3 bilhões de reais, brincadeira, dá em torno de 400 milhões de reais, que é muita grana, né, cara? Seria aí um dos recordes de venda aí da história, acho que a maior sub-18 da história, enfim, ia entrar ali num patamar gigantesco, né, de venda. E como eu falei, tem que, se for pra vender, que vai vender, não tem como, tem que vender no valor absurdo mesmo, porque é o que vale o moleque aí, é monso. Depois eles vão fazer, além de fazer muita grana, ainda vão ter um retorno absurdo dentro de campo com eles. Aí o que eu falei, o que eu fiz? Eu falei, vamos ver o que a torcida dos caras tá achando, né? Que a do Palmeiras, como de costume, nada é unanimidade, teve muito debate sobre o que é, né, sobre o valor e tudo mais. Eu falei, mas o que os caras estão falando? Isso aqui, então, é uma página, né, especializada no Real Madrid aí, ó, 460 mil seguidores, dando a notícia aqui do Fabrício Romano, a operação do crack brasileiro de 16 anos iria para 72 milhões, tudo incluso, né, que é já com imposto e tudo. Eles colocaram um vídeo aqui do Hendrick, né, muito lance aqui da barra, meu Deus, isso aqui é absurdo também, né, cara? Colocaram, ó, o gol da copinha, acho que tem aquele gol dele do meio campo também, deixa eu ver. Eles nem colocaram o dele como profissional, ah, esse aqui, ó, meu, não, esse aqui, ah, não. Enfim, ó, tem muito lance que eles nem colocaram nesse vídeo aqui, hein, ele compartilhou esse vídeo, enfim. Aí os caras falando aqui também que o PSG teria oferecido 58 milhões e mais 35 milhões pelo Estevam também, que é outro aí, né, outro cri aí que provavelmente vai dar, aí, tem o lance da 18 anos aqui, ó, por causa da FIFA, só com 18 anos, né, ou seja, em 2024 que ele poderia sair, assim como foi o Vinícius Junior, né, já compraram antes e o homem foi embora com 18 anos. E aqui a torcida já, né, já postando foto dele com a camisa, ele já se mostrou realmente fã do Real Madrid, ó, já meteu um Real Madrid aqui, é difícil, né, o moleque, mano, não tem como, né, cara, você vai crescer aí, o moleque joga bola, vai crescer já querendo o Real Madrid, querendo um Barcelona, né, querendo um Bayern de Munique, o Real Madrid hoje em dia com certeza tá na lista de preferência porque vive uma fase absurda há anos, né, cara, sempre viveu, né, o Real Madrid, não lembro do Real Madrid mal na minha vida, é um maluco aqui, ó, vou clicando porque, mano, o espanhol é chatinho, tá, não adianta, parece que é mais parecido com o português, não é, ó, perdemos o controle, imagina que essas são os melhores jogados, aqueles dos jogadores brasileiros que te igualam e te superam cada um deles. Então, não são os melhores jogados e nem tem ele como, nem tem os anjos dele, não, no profissional aqui, hein, acho que não estamos cientes de quem estamos contratando, o Mbappé aos 16 anos era um fracote do Mônaco. É, mano, 16 anos pra 18, 19 no futebol muda muito, né, mais bailes, mais samba para os espanhóis, os que são amargos, 72 milhões que com o tempo serão muito curtos, né, o garoto pinta para um jogador de tempos gloriosos, né, então o cara falando que 72 milhões aqui, é, daqui um tempo os caras vão olhar e falar, nossa, pagamos barato, né, esse que é doido, né, a gente aqui, muita gente achando que é um valor, assim, né, absurdo, e os caras falam, pô, tá barato ainda, ó, Vinícius, Rodrigo e Hendrik em 2024, seria muito louco mesmo, né, se os dois permaneceram, acho que vai permanecer, não tem nem porque sair, né, aí o cara já achando bastante, deixa eu ver esse aqui, 72 para um jogador que não ganha nada com o futebol, deixa eu falar um negócio pra você, parça, ele jogou três jogos e já fez gol, praticamente um gol de título, título brasileiro, fora os da base, que é absurdo, né, cara, eu queria que os dirigentes fossem ignorantes, às vezes, com uma torcida, 74 milhões é muito, é muito para uma promessa, é um brasileiro comentando aqui, simplesmente a maior promessa desde o Ronaldo Fenômeno, mil vezes melhor que Vini e Rodrigo aos 16, então, né, eu acho que talvez a maior promessa depois do Ronaldo foi o Neymar, né, só que assim, o Robinho também, acho que como promessa, né, não como jogador, mas o Neymar, e aí você pega o Vini e o Rodrigo aos 16, eles realmente não jogavam tanto quanto jogam o Henrique, né, mas hoje os dois são absurdos, né, os dois jogando muito, aqui os caras cornetando o Florentino, olha que mania do Florentino, contratar brasileiros aleatórios a preço de ouro, sem saber o que o futuro nos reserva com esse jogador, com um pouco mais, Haaland teria sido perfeitamente contratado do que se precisava, então, mas, pelo menos pelo que eu vi aí, quem que o Florentino errou aí, né, cara, eu acho que foi o Renier, no máximo, e ainda com certeza fez grana com ele, então, é pra você ver, acho que esse cara tem um pouquinho de espírito de palmeirense também, corneta os caras, até os caras que acertam, né, ó, 72 milhões para um garoto de 16 anos, mas aqui coisas loucas estão chegando, depois reclamamos que nenhum dos madridistas vai para a seleção, com o número de crianças lá fora com falta de oportunidade, né, os caras estão falando pra valerizar talvez mais o pessoal da casa e tudo mais, tem bastante cornetado aqui, hein, cara, tem bastante mesmo, deixa eu ver aqui, maldito, 72 milhões para um jogador que não mostrou nada, que vai jogar no Castilha e depois tentar passar para outra equipa por empréstimo, ou venda se não gostar, que maneira de perder dinheiro, mas o Vinícius Júnior também chegou, foi pro Castilha, deu certo lá, cara, eu tô realmente surpreso que a torcida do Real Madrid parece que esqueceu do que aconteceu nos últimos próprios anos deles mesmo, né, cara, contrataram um monte de brasileiro realmente e o mundo brasileiro deu certo, você vê o Rodrigo e o Vinícius Júnior, você vê o próprio Casemiro, que foi, depois foi emprestado e voltou, enfim, cara, e, pô, é o time aí que tá ganhando tudo, os caras estão bem chatinhos também, hein, meu Deus do céu, cara, que turma da amendoim aqui em espanhol impressionante, cara, ó, um aqui, mas, ó, vai ser barato para nós, ele tem uma boa projeção, habilidoso, rápido e forte, ó, tem gente consciente aqui também, pelo amor de Deus, mas é isso, mano, a gente viu aqui um pouco da torcida do Real Madrid e aprendemos que a torcida do Real Madrid é tão chata quanto a torcida do Palmeiras hoje, hein, especialmente no Twitter, mas é isso, pelo jeito, tá dividida, mas tem muita gente cornetando aí, e aí depois ele chega lá, ganha as paradas, os caras já colocam como rei, igual estão fazendo com o Vinícius, com o Rodrigo, enfim, os caras têm que aceitar aqui, não adianta, brasileiro é diferente, uma promessa brasileira, comparada com uma realidade espanhola, uma realidade europeia, aí já vale mais, porque os caras estão ligados, que chega lá e resolve, e resolve mesmo, quando um maluco se adapta, não adianta, brasileiro, ele sobra lá na terra dos caras, não sei se isso deixa eles incomodados, talvez deixe, mas é a realidade. Então se inscreve no canal aí, deixa aquele like, porque ajuda bastante, comentário, e é nóis.